Olá amigos do RDTV, mais uma vez o repórter diário repercutindo os principais temas da região. Você já sabe, mas eu vou repetir. Quer saber de política, cidades, cultura, esportes, tudo o que acontece nos sete municípios do ABC. É só você nos acompanhar aqui porque a nossa pauta prioritária é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Hoje nós vamos falar da economia regional, desenvolvimento do ABC, por isso estamos no consórcio, mais especificamente aqui recebido pelo secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Rocco. Giovanni, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando com você, Leandro, o repórter diário e aos internautas do nosso Grande ABC de São Paulo e do país. Bom, Giovanni, um dos projetos importantes aqui destacados é o Inova BC. Como é que está esse projeto na prática e qual é o objetivo dele? O objetivo dele, na prática, é atender as pequenas e médias empresas. A primeira etapa dele foi chamada de ABC Inovação, a segunda etapa a gente está chamando de Inova BC. Na primeira etapa nós atendemos 460 empresas e na segunda etapa a gente está projetando atender mais de 800 empresas. Na primeira etapa tivemos um investimento de 5 milhões de reais em consultorias. Na segunda etapa vamos ter um investimento de 10 milhões de reais em consultorias, divididas em três fases. consultoria tecnológica, consultoria do produto e processo. E essa de processo a gente vai incluir a parte de marketing e venda, porque também não adianta o sujeito inovar na parte técnica de processo e produto e na prática mesmo o produto tem que ser vendável, tem que ter saída. Então, e a inovação, quando você fala a palavra inovação, ela tem que, não é só o produto em si, porque o produto em si, depois que ele vai para a prateleira, um concorrente vem e copia e melhorando ele ainda, inovando dentro desse processo também. A dinâmica é inovar no processo, reduzir custo, otimizar tempo, otimizar processos dentro dessa dinâmica. E, além disso, estruturar a parte pontual das relações entre as próprias empresas, inovar também dentro dessas relações específicas. Agora, Giovanni, sem dúvida alguma são números importantíssimos, tanto de aporte financeiro, número de empresas atendidas, mas para o empresário que acompanha a entrevista nesse momento, ele pode participar de que forma disso? Tem algum critério para a empresa conseguir ter acesso a essa consultoria, ter acesso a esse serviço? O critério tem que ser enquadrado com pequena ou média empresa. Aqui no Grande ABC, no último balanço que nós fizemos, 86% das empresas são pequenas e médias. Então, é o nosso coração mesmo que faz a roda girar aqui no Grande ABC, são as pequenas e médias empresas. Ela ser pequena e média, e a gente está adotando uma dinâmica diferente da primeira etapa. Na primeira etapa, nós não avaliamos resultados. Nessa daqui, a gente vai avaliar resultado. Para que o empresário sinta a importância desse produto que está à disposição dele, que a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC está disponibilizando para ele, em parceria com o SEBRAE, que é o parceiro nosso nesse projeto. Então, além dele ser pequeno e médio, ele tem que mostrar na prática a vontade de implementar aquilo que a gente está oferecendo para ele. Como? Mostrando o resultado. Então, a gente está montando um site de acompanhamento do projeto, que ele vai servir como site de relacionamento e negócio, e a gente vai monitorar as consultorias e também o que está vindo de resultado. Até para a gente mensurar dentro de algum ponto, onde a gente pode melhorar dentro desse processo. Então, a gente, na prática, está inovando dentro do próprio projeto. E esse site vai estar no ar a partir de quando? O prazo é a assinatura dessa segunda etapa do projeto. Da nossa parte técnica, nós já concluímos. O processo está com o SEBRAE para análise jurídica e assinatura deles. O presidente e o vice-presidente da agência já assinaram. Ele já saiu daqui. Como eu disse, são 10 milhões de investimento, 1 milhão e 800 de contrapartida financeira da agência, 1 milhão e 200 de contrapartida econômica da agência. Então, ficam 7 milhões de reais do SEBRAE e 3 milhões de reais da agência, sendo 1,800 econômica, em pecúnia mesmo, em depósito, e 1,200, aliás, 1,800 financeira e 1,800 econômica, que é depósito mesmo. E atendendo, como você falou, 800 empresas. É, a nossa meta é atender 800 empresas nessa nova dinâmica. E o site vai fazer esse acompanhamento, a evolução dos trabalhos e, claro, os resultados, e a partir daí medir até que ponto está sendo favorável ou não. Exatamente. Além dessa, vai ser um mecanismo nosso de acompanhamento online, a todo tempo acompanhando as consultorias específicas, em que empresa, e, ao mesmo tempo, trabalhando também a questão do resultado. O que está trazendo de resultado para que o nosso consultor contratado não perca tempo e também para que o empresário dê valor para esse trabalho e entenda a importância que isso tem. É importante a gente falar que a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC é a primeira agência de desenvolvimento econômico do país. Vem gente do Brasil inteiro aqui para ver como a gente trabalha. Então, até para a autoestima do nosso empresário aqui do Grande ABC, ele entender que eles são privilegiados em ter um equipamento desse à disposição. Isso é muito importante. E que ajuda realmente, Giovanni, a gente até comentava em outras entrevistas, no fomento e nessas interlocuções que hoje são, digamos, se não a maior, uma das maiores dificuldades de algumas empresas, é buscar canais de crédito, linhas de financiamento, ah, é BNDES, é Caixa Econômica, é SEBRAE, eu posso me modernizar, mas às vezes sabe o caminho, mas não sabe como chegar até ele, ou muitas vezes não sabe nem qual o caminho, né, Giovanni? Exatamente. Quando foi pensada a agência de desenvolvimento econômico do Grande ABC, ela foi pensada nos mesmos moldes da agência de desenvolvimento econômico de Milão, na Itália. Ela é a única que tem essa, aqui no Brasil, que tem esse formato, que é 51% privado e 49% público. E a gente tem adotado aqui uma dinâmica proativa no sentido de gerar novas receitas para ter um fundo específico de investimento ou aval de projetos para as pequenas e médias empresas. Então, a gente tem trabalhado com esse foco e prestar serviço tanto para o associado da agência quanto para os empresários da nossa região. Nós somos um posto avançado de informação do BNDES, estamos com uma parceria sensacional com a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do governo federal. A FINEP nada mais é do que o BNDES da inovação. Então, projetos de inovação que, às vezes, as empresas não sabem nem que estão inovando, isso está à disposição das empresas do Grande ABC para a nossa agência oferecer esse projeto. Porque o grande gargalo da captação de recursos no Brasil, a gente não tem profissionais capacitados para elaborar projetos, seja de inovação ou seja de captação de recursos específicos. E aí, quem mais precisa, que é o pequeno e médio, não tem acesso a financiamentos a juros subsidiados. E aí, eu estou falando de 4,5 a 5,5 ao ano, seco, 3 anos de carência e 7 para pagar. Então, é sair do banco comum, que estrangula o empresário, e pegar uma linha onde ele vai conseguir se programar e executar o que ele precisa no espaço de tempo que ele precisa. Falando em tempo, Giovanni, qual o tempo médio para a consultoria já surtir, pelo menos, os resultados iniciais esperados por essas empresas? De 60 a 90 dias já começa a aparecer. É importante ressaltar que depende muito do empresário. Claro. Por isso que nessa etapa a gente está cobrando resultado. E vai ter um controle específico para apresentar resultado. Porque aí a gente, na prática, aí a gente vai trabalhar com um gráfico crescente. Porque a partir do momento que você trabalha e você não tem uma análise de resultado específica, como é que você mensura o que você está fazendo? E esse é o ponto também. Essa análise vai ser feita a partir de metas já pré-definidas ou vai depender do desempenho histórico de cada empresa? Claro que vai depender do desempenho de cada empresa. E, ao mesmo tempo, detectar capacitações específicas que a empresa ou empresário precise. Então, a consultoria vai atuar nesse ponto. Ela vai entrar exatamente nesse cerne de verificar o que ele está precisando. Estruturar isso de forma prática e operacional. E, além disso, a gente criar o relacionamento com essas empresas. Porque criar um mailing parrudo mesmo, que eles saibam da importância que tem esse processo. E um detalhe importante que é um dos papéis da agência, que é gerar negócio. Então, fazer com que haja uma articulação entre essas pequenas e médias empresas. E capacitar elas para alçar voos maiores. Então, aí, dentro dessa dinâmica, a região ganha uma musculatura importante. Em termos de números, Giovanni, você falou, a primeira etapa do processo, 400 empresas atendidas, agora 800 empresas. É possível vislumbrar um número ainda maior de empresas? Qual seria o limite desse atendimento? É possível, porque, por exemplo, a gente tem a parceria com o SEBRAE e a parceria com o governo federal, mais especificamente com o IMDIC. Um outro projeto que a gente está trabalhando, super importante, que é de encadeamento produtivo. É inovação em processos e produtos, para reduzir custo. Nós estamos com um projeto específico, que é com a indústria Zarteb. Ela é a empresa âncora e nós estamos capacitando 25 fornecedores. Conseguimos captar 1 milhão e 200 mil reais do IMDIC. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E estamos estruturando essa capacitação para essas 25 empresas. Essa questão do encadeamento produtivo é muito importante. Por quê? Faz com que o atendimento à grande empresa, à empresa âncora, no caso, ela seja bem servida nesse processo. E a gente consiga melhorar o desempenho da pequena e melhorar o desempenho da empresa âncora, que é o grande foco na questão econômica. E aí a gente está trabalhando essa questão com o Sebrae também, para atender novas empresas âncoras. Estamos em conversa com a Mercedes. E com o decorrer do tempo aqui, eu estou aqui na agência há pouco tempo, um ano, esse mandato aqui do Rafael Marques, que também é presidente do Sindicato Metalúrgico, termina em março de 2015. Mas o Rafael esteve lá num evento do Sebrae, de encadeamento produtivo, falando um pouco sobre a região. E a nossa região é formatadora de política pública. Então a gente larga na frente dentro desses processos regionais. Então isso tem que ser muito valorizado dentro da política, da formatação política de relacionamento com os governos estaduais, federais e os sete municípios, para trazer mais investimentos para a nossa região. Então esse projeto do encadeamento produtivo vai atender muita gente. Olhando ainda a médio e longo prazo, Giovanni, além de todo esse histórico aí que você destacou positivo, esses projetos, a gente tem acompanhado, sem dúvida alguma, nos últimos anos, o consórcio tem tido um papel cada vez mais protagonista, a agência da mesma forma, mas olhando a perspectiva aí a médio e longo prazo, que mais é possível ampliar de atuação? Quais seriam outros focos também que a agência pode ampliar no dia a dia? Ou seria aprimorar o que já tem hoje, que é um nível bastante considerável aqui de atuação? Nosso desafio é gigantesco, nosso desafio aqui na região é gigantesco. E eu não vejo como problema, a gente vê aqui na agência como um grande desafio. Então o papel que nós estamos fazendo hoje é estruturar a agência para enfrentar esse desafio. Esse é o processo. O apoio do consórcio é fundamental, mesmo porque ele tem 49% das cotas da agência. Existe uma sintonia perfeita entre agência e consórcio, isso é fundamental também. E a articulação e a vontade dos próprios associados da agência, que nós estamos falando das universidades do Grande ABC, das sete associações comerciais, do polo petroquímico e do sindicato dos trabalhadores. Então é um grande canhão institucional. E a médio e longo prazo, Leandro, o que nós estamos trabalhando? Nós fizemos um planejamento estratégico. Nós planejamos quatro anos. Estamos cumprindo a risca esse planejamento. E também estamos estruturando novos estudos e criação de observatórios econômicos específicos em cada área. Para quê? Para tomar decisões assertivas em cada ponto. Então, dentro dessa dinâmica, para a tomada de decisão, você precisa de informação. E para você ter informação, você precisa de pesquisa, estudos. Você precisa ter a academia, as universidades integradas no processo. Você precisa abrir academia para as empresas. Você precisa operar esse relacionamento de forma bem produtiva mesmo, porque nossa região é muito rica. Nossa região é muito rica. E o nosso desafio é muito grande. Então, a médio e longo prazo, agregar valor em pequenas metragens quadradas. Porque a gente tem aqui uma alta imobiliária gigantesca. O prefeito Luiz Marinho de São Bernardo tem capitaneado esse desafio também de segurar a expansão imobiliária para que tenham indústrias aqui na região. A indústria, o emprego, tem um maior valor agregado. Ela gera mais riqueza para a região. A cadeia de serviço, ela ganha peso quando você tem indústrias fortes, porque o valor agregado aumenta. O fluxo financeiro aumenta também em toda a cadeia de consumo. E dentro dessa dinâmica de médio e longo prazo, agregar valor em pequenas metragens quadradas. Como a gente faz isso? Com tecnologia. Então, é fundamental o avanço dos parques tecnológicos aqui do Grande ABC. Então, a gente tem tido um trabalho árduo para dinamizar como estruturar esses parques tecnológicos. Tem muito espaço. Eu tenho visitado diversos parques tecnológicos no país todo. O que mais me chamou a atenção foi o do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Tecnopuk. A Tecnopuk é um parque privado, uma dinâmica super interessante e com algumas empresas âncoras com muito potencial. Seria um modelo para a gente trazer aqui para a região? Pelo menos para visitar e no sentido de intensificar essa discussão. Porque é importante trazer. Por exemplo, hoje, você pega a região de Sorocaba, já tem um parque tecnológico. Você pega a região de Campinas, já tem. São Carlos, já tem. A gente precisa, na prática, colocar em pé. E tem espaço para ter um em São Bernardo, para ter um em Santo André, para ter um em São Caetano, para ter um em Diadema. Desde que sejam áreas que se complementem. Porque a tecnologia é muito dinâmica. Você tem TI, você tem aeroespacial, você tem processo, você tem a parte de software. Esse que eu visitei lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é especializado em programas e softwares. E produção de computadores. Quem está lá como âncora? TOTS, Microsoft, Dell e Intel. Só empresas, sabe, peso pesado. E eles têm um grande parque lá de incubadoras. Então, eles têm lá 136 empresas incubadas num prédio, num vertical. Então, dá para a gente fazer isso. Acredito que as prefeituras, as universidades, a agência, o consórcio, está no caminho certo. A gente tem alguns passos burocráticos a vencer e também no processo de captar âncoras e captar recurso financeiro para dar o primeiro passo. Que já está avançado. Por exemplo, você pega São Bernardo e já tem um instrumento lá contratual que traz a Saab para São Bernardo. É uma âncora, é uma âncora, é uma âncora gigantesca. Vamos partir dali e alavancar um parque tecnológico ali, um hub de inovação para pequenas e médias empresas. E numa dinâmica de horizontalizar a cadeia. Porque no momento que você horizontaliza, você tem uma capacitação muito grande dos empresários. Então, dentro dessa dinâmica, Santo André está se formatando como um polo da parte de medicina. E tem boas empresas âncoras aqui. Tem a Fariston, tem a Una Fibras, que a gente tem feito projetos para eles. E trabalhar nessa dinâmica. Isso médio, longo prazo. Excelente. Giovanni Rouco, secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico. Mais uma vez atualizando as principais ações, fazendo um balanço. E claro, Giovanni, mais uma vez quero agradecer a gentileza da entrevista. E com certeza, muito em breve, vamos voltar aqui para atualizar mais uma vez esse cenário. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Leandro, quando precisar, as portas são sempre abertas. E aos amigos internautas, a Agência de Desenvolvimento está à disposição de vocês. à disposição dos empreendedores, para a gente fazer a região cada vez mais forte. Além do belo trabalho, corintiano, Giovanni, viu? Obrigado você também, internauta, que nos acompanha em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti